Estamos juntos pessoal aqui ó, na roça com o Claudiano, e aí Claudiano? Tudo bom, bom dia? Beleza, bom dia! Vamos acompanhar o trabalho do Claudiano aqui hoje, que é filho do seu Brás, que já teve um videozinho dele aí essa semana, e ele vai colher aqui um cheiro verde, cebolinha, para fazer o cheiro verde. Isso! Isso, e nós vamos acompanhar o trabalho dele aqui, que junto com seu pai, trabalha aqui na roça. O Noquinha, você viu ele hoje? Seu Brás, está saindo a quanto o maço do coentro? Hoje esse aqui está saindo a 25. Hoje o preço está bom, vale a pena também. Mas é difícil tirar, né? Fiz, é muito difícil. Ninguém tem, né? É, como diz o outro, é de 10 em 10 meses. É, aí é 25 reais a dúzia do maço. Não, um maço só. Um maço só, 25 reais. É, um maço daquele aí. Um maço, 25 reais. Está bom de preço o coentro, mas difícil tirar, né? Difícil tirar. E também está esse preço, seu Brás, porque ninguém tem, né? É, mas dá chuva, né? Mas dá chuva. A chuva é quem dá esse preço. Seu Brás, estou conhecendo todos os seus filhos já, hein? É. Ontem conheci o seu irmão. Tem todos os trabalhos aqui. Olha que bom. Eu falo para eles, né? Eu digo, rapaz, eles já são serviços fora, cara. Mas o cara é acostumado a trabalhar na roça, cara. Seu Brás, eu trabalhei pouco na roça. Eu não sei se eu consigo mais trabalhar fora, não. Eu dou sempre conselho a eles, né? Para trabalhar fora, né? Restado, boa. O senhor já está acalejado do trabalho. O senhor conhece bem, né, seu Brás? Eu trabalho na roça porque eu nunca tive estudo na minha vida. Nunca tive estudo. Eu morei em um canto que... Para a gente ir para a cidade era meu dia montado a cavalo. A cavalo, seu Brás? A cavalo, hein? Gente do céu. Aí nunca tive estudo na minha vida e... Estou nessa luta, né? Tá bom. O trabalho engrandece o homem demais. Mas graças a Deus, cara, eu tenho coragem para trabalhar, para sobreviver, viu? E pouquinhos filhos, dez filhos. Dez filhos, seu Brás? Dez filhos. E tudo trabalha assim e tudo mora comigo. Onde você vê aqueles barracos é tudo filhos. Tudo filhos? Tudo filhos. Vai construindo ali, vai construindo aqui. É, tudo filhos. Porra, que legal. E tudo na roça ainda, hein? É bom, tudo trabalhador. Só tem um agora que está fora que é o Marcelo. Que também está fora indiretamente, né? Está por aqui, né? É. Agora mesmo está cheio de trabalho lá no barracão. Olha aí. Aí eu falo, caramba, mano. Se eu fosse candidato a vereador, eu disse, mas minha luta é essa, pai. É. Minha luta é essa aqui, ó. E é bom ter alguém lá que luta pelo pessoal aqui. Minha luta é essa aqui. Eu posso ser vereador, posso ser o que for, mas minha luta é aqui dentro da minha roça. Quem quiser me procurar, me procura aqui. Sim, né, cara? Ah, é, é bom assim. E tem que ter, seu Brasil, alguém que luta pelo, pelo menos por um pouco de dignidade para o trabalhador rural, né? E ele é meio caprichoso para o lado disso. Ele corre atrás mesmo, hein, mano? Corre, né? Ele corre atrás, hein? Bom. Nós estamos sossegados ainda, cara. Se eu tirar esse... Se eu tirar, não, eu vou tirar todo, não vai dar para passar a semana agora. O cara chora. O granizo é pior ainda porque acaba com tudo, né? É. Seu Braz, queria que o senhor falasse aqui, o coentro do senhor está pequeno assim por conta da chuva. É, mais da chuva, né? Mais da chuva, né? É. Teve uma parte que o senhor perdeu, essa daqui é o que o senhor está... Aqui é o restinho que ficou para mim, né? Estou lucrando ele, né? Para lucrar, né, seu Braz? É, com medo de um outro. Pegar o meio da metadinha do prejuízo, né? Para não ficar o prejuízo demais. E a saúde é o que importa. E vamos trabalhar, né? Que é o que o senhor mais faz por aqui, né, seu Braz? É trabalhar. É mais fácil, é trabalhar. Vamos trabalhar, que a gente trabalhando se recupera tudo na vida. Eu, meu pensamento é só positivo. Não é que não chegue, mas é positivo. E só quero saúde na minha vida. Dinheiro eu corro atrás. Se der para me arrumar ele bem, se não der, fica em outra oportunidade. Não é verdade? Isso aí. Embora que ele é meio vergonhante para conversar. O senhor vai levar o carrinho? Não, eu vou levar na mão. Dá para me levar na mão, que é possível. Claro que eu lavo ele. Valeu, seu Braz. Alô aí, meu amigo. Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, arroba o Agronosso. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Siga nossas нед-câlas no meu país. Tchau, tchau. E aí, cara, dá. E aí, cara, dá 시청 Synconto. E aí, cara, dá adotão e se inscreve aqui. E aí, cara, dá pra conectagem de botão eаться.